A linha aberta, às terças-feiras, cá estamos sempre para propor um tema para a discussão. Hoje vamos falar do assunto que tem estado a marcar a atualidade em termos nacionais e até mesmo internacionais, que tem a ver com a dívida pública de Moçambique. A notícia diz que Moçambique tem uma dívida de pelo menos mil milhões de dólares em empréstimos que terão sido escondidos, sobressaltou os principais parceiros de cooperação e até cidadãos moçambicanos. Aos olhos das chancelarias ocidentais e até organizações ligadas ao FMI, parecemos então um verdadeiro país de mafiosos. Só faltou mesmo chamar-nos de aldrabões. O Financial Times de hoje, por exemplo, cita um oficial senador do FMI a dizer que somos provavelmente um dos piores casos de entrega de casos gerados por parte de um governo que o país viu, que lhe aconteceu num país mais recentemente. Que consequências pode trazer para o país esta situação? Como evitar que outros parceiros alinhem no mesmo diapasão e caiamos numa espécie de uma crise sem precedentes, como já se adivinha? Como fica a credibilidade do país perante toda esta situação? Que atitude de responsabilização que o país pode tomar, portanto, a nível interno? São algumas das questões que vamos tentar discutir neste programa. Tenho comigo três professores, o professor António Francisco, Regina Pessoa e Adriano Vunga. É constrangente, então, que vamos tentar discutir este assunto. Vamos, então, buscar conhecimento, ser o mais alto nível para, quando se diz que em momentos de crise é preciso, de facto, convocar conhecimento, as mentes mais esclarecidas. Tentamos fazer um pouco isso. Muito bem, vou começar aí pelo professor António Francisco. Professor, como explicar que nos tenhamos endividado muito acima das nossas capacidades, como se vê hoje em dia, e sem a capacidade de pagar o que nós temos dentro dos prazos acordados, como se explica, sobretudo que tenhamos endividado sem que tenhamos mudado nada do setor, daquilo que é o setor produtivo, ainda no último Comitê Central, uma das conclusões é que nós temos um setor produtivo fraco. Como se explica que tenhamos triplicado a nossa dívida pública de 2006, 2007, até os dias de hoje? Muito boa noite. Obrigado pelo convite e por esta oportunidade de debater este assunto, que nos surpreende com notícias que nós pensávamos que não iríamos ser surpreendidos desta maneira. Bem, eu começaria por dizer o seguinte. Bem, em termos de contexto, eu tenho investigado e tenho defendido nos tempos recentes, ainda no mês passado tivemos uma conferência, que nós analisávamos alguns aspectos, e uma das questões que eu colocava lá é, qual é a estratégia de crescimento de Moçambique? E a questão que eu colocava era, nós temos uma estratégia que, de forma simples, pode-se definir como que a maximização da substituição da poupança interna pela poupança externa. A implicação disto, de tentar crescer com a poupança dos outros, e aí a poupança externa inclui investimento, crédito e doações, à partida gera já uma situação de que, se a gente, primeiro, o país não tinha poupança, o país tem dificuldade de gerar poupança, então seríamos loucos se nós desprezássemos a imensa poupança que há no mundo. A questão que se põe é, ok, nós vamos tentar viver com a poupança dos outros, mas é para nos libertarmos dessa dependência, sempre dizemos que queremos libertar da dependência externa. O que acontece é que nós, em muitos casos, vários analistas, várias vezes colocámos que a maneira como nós estamos a fazer uso dessa poupança, em muitos casos não é, da melhor, não é correta. Temos um exemplo simples, temos a Júlia de Nerer, que está a ser refeita porque foi mal feita. Então, fazer uma estrada duas vezes é complicado. Este é um exemplo único, mas temos vários exemplos destes. Depois há a discussão sobre se os investimentos são prioritários, se não são prioritários. Mas pronto. A questão fundamental é, é muito, para quem quer crescer rapidamente, sim senhora, você vai buscar quem tem poupança. Para quem quer desenvolver o país, fica complicado de que se você usa a poupança dos outros, ou você a usa bem para que ela possa depois capitalizar e ser aplicada, ou então você está a usar dinheiro do nada para depois ser mal utilizado. Pronto. No nosso caso, a situação complica-se porque nós tivemos já durante os 30 anos passados, durante os 40 anos passados, um primeiro ciclo em que, sim senhora, houve guerra, houve políticas erradas, etc., e nós entramos numa situação praticamente de falência. Nós aderimos às instituições Bretton Woods, nós conseguimos criar um programa de reabilitação económica. Este processo foi com ajuda, foi com poupança externa. No final do século passado, nós já estávamos num endividamento que já era impagável e tivemos que iniciar o processo de perdão da dívida. O IPIC. Tivemos o IPIC, tivemos o perdão e iniciamos um novo ciclo. Eu já estava a prever, e várias vezes o disse, que para mim era inevitável nós entrarmos neste nova situação de esgotamento da exploração dos recursos externos. O que eu não consegui prever é que, para além daquilo que a gente conhecia, nós excedemos-nos em fazer negociatas que são de viabilidade suspeita, duvidosa e que, pior do que isso, contornaram, enganaram os principais parceiros do governo, que neste caso era o Fundo Monetário. Ora, nós vimos que a importância do Fundo Monetário num país como Moçambique não é só financeira, é também de criar confiança internacional, porque se nós criamos a imagem de um país de sucesso, de crescimento acelerado, foi também porque o Fundo Monetário, em todos os seus relatórios, dizia que Moçambique tem um crescimento robusto, tem um crescimento sólido e tem uma dívida sustentável. E neste momento, na semana passada, o próprio Fundo Monetário aparece, depois de se encontrar com o Ministro das Finanças, a dizer, nós fomos enganados e nós fizemos uma análise que agora não podemos confiar nela. Então, estamos numa situação que é, uma coisa é queremos viver com a poupança externa e tentar aproveitá-la para começarmos a arrancar com a capacidade produtiva do país, sem baixar o consumo. Porque num país com economia fechada, o clássico é que se você quer investir, você tem que deixar de consumir. Ora, nós optamos por tentar aumentar o consumo sem o reduzir, usando a poupança dos outros. Agora, quando nós fazemos este exercício mal feito, nós realmente colocamos numa situação grave em dois sentidos. Um, que não estamos a aproveitar devidamente os recursos, mas pior agora, é que estamos numa situação de total descredibilidade, sob o risco de que essa poupança externa, neste momento, não vem porque não confia na sua governação. Então, Fernando, Antônio Francisco, para a Seguridade do Sr. Doutor Adriano Vonga, também lhe peço uma análise, na sua opinião, como é que chegamos a esta situação? Quando nós vemos o Primeiro-Ministro de malas aviadas para o Osmo, então, de malas de uma delegação, vemos o Presidente da República em Bruxelas, na Alemanha, onde vai estar nos próximos dias, significa que a nossa ofensiva diplomática vai se concentrar nesta. O que é que nos fez chegar a esta situação? Eu penso que é normal que países que estejam a experimentar ou a espreitar uma exploração à escala em Moçambique, esperar explorar os seus recursos naturais, mais destacadamente do LNG da Bacia do Profumo, criar-se esses apetites para o endividamento na escala em que esse endividamento foi feito. Aquilo que, todavia, tem-se verificado é que os dirigentes que embarquem nesse endividamento a confiar nos recursos naturais, o fazem tendo em conta o interesse público. Portanto, a dívida é contraída para atender questões de interesse público e respeitando as instituições democraticamente estabelecidas que participam desse processo. No primeiro aspecto, como disse o professor Antônio Francisco, o interesse público deste endividamento é duvidoso. No segundo lugar, o cumprimento, o respeito com o quadro legal vigente que estabelece de forma inequívoca que todo o endividamento, para além do estabelecido na lei orçamental, pressupõe a aprovação da Assembleia da República. A Assembleia da República não esteve envolvida neste processo e podemos, por via disso, dizer, por maioria de razão, que este endividamento é inconstitucional. Portanto, é fora do quadro constitucional estabelecido e os titulares de cargos públicos juram respeitar a lei e aceitam também a responsabilidade e as consequências em caso de incumprimento. Portanto, a questão para mim é, como disse, o interesse público que é duvidoso e o respeito às instituições. Aquilo que é mais problemático é que nós vivemos em uma situação que este endividamento foi feito pelo governo do presidente Guibusa. E tivemos a passagem de transição do presidente Guibusa para o presidente Nilson. Essa, quando sai do governo, entra outro, numa situação de democracia, é preciso dar a verificação clara das contas públicas. Auditoria das contas públicas. Não, não. É inaceitável que o novo presidente tome o governo, governe durante um ano, sem que tenha recebido as pastas com clareza dos ativos e passivos, de ditas e obrigações que ele recebe. Há alguma coisa aqui que, sob o ponto de vista de Estado, tenho esclarecido sobre como é que foi feita a passagem de pastas pelo presidente Guibusa, pelo presidente Nilson, para essa situação de endividamento estar a vir de fora, cerca de um ano e meses depois de o novo presidente de ter tomado ponto. E, aqui, novamente, ficamos com a sensação de que as instituições no quadro fundamental não estão a funcionar. Como é possível que, no quadro constitucional de democracia, seja possível esconder uma dívida desta magnitude por tão largo período de tempo, num quadro onde houve mudança de governança. doutor Janto, também que lhe houve a sua opinião, como é que acha que chegamos à situação em que não chegamos? Bom, eu tenho a sorte de ter aqui alguém que é especialista nas matérias institucionais, legalidade. Como sabem, eu sou economista e eu vou pegar no assunto meramente do ponto económico. O doutor José Francisco falou no modelo de desenvolvimento, poupança interna, investimento, mas eu quero lhe lembrar que, em 73, o PIB per capita de Moçambique eram 1.080 dólares. O PIB per capita da Coreia do Sul eram 850, e da Malásia, 950. Em 80, o nosso PIB eram 410, da Coreia do Sul, 20 mil, da Malásia, 18 mil. Alguma coisa aconteceu aqui. Sempre poderemos dizer que estamos em guerra. Está bom. Mesmo assim, quer dizer que partimos à frente e estamos onde estamos. Dois, é só compulsar as contas públicas. A poupança interna de Moçambique sempre foi negativa e ela é trocada pelo ouro sul-africano com a emissão de moedas escudo. Isso todos sabemos. Então, a minha primeira reação é que, quando nós falamos de que Moçambique embarcou no modelo de desenvolvimento, assente na poupança externa, eu quero dizer uma coisa que eu já dizia em 80. Como é que nós espalhamos as escolas pelo país e os hospitais? Quem deu? Portanto, os primeiros anos de independência, para lembrar as pessoas, que eu trabalhei no Monap. Mozambique, Nordic Agriculture Program. Portanto, um programa nórdico para a agricultura. Quando os meus colegas andavam de lado, eu andava de vovo, porque era programa nórdico. Para dizer o quê? Moçambique desde 75 é que foi empurrado para que os seus primeiros passos fossem pela poupança externa. O Monap é a poupança externa. Está? Então, sobre o modelo de desenvolvimento, eu deixaria por aí. Quero também comentar o que o Dr. Novunga disse, que o facto de termos recursos naturais, há um apetite para estas coisas. Mas, a mim, me parece que, para analisarmos este problema, temos que fazer a seguinte pergunta. Quando é que estas dívidas escondidas foram feitas? Quando? No primeiro mandato do presidente Guibusa ou no segundo? A partir de 2013, então, é o segundo mandato. Há aqui um problema econômico que é universal. Acontece em Moçambique, acontece na África do Sul, o Zuma aprovou. Aconteceu nos Estados Unidos com o Lemanus Brada, para quem se lembra. Aconteceu nos Estados Unidos com a Erron. O que é que é este problema? Chama-se problema da agência. O que é o problema da agência? É alguém que está no comando a decidir sobre recursos que não são seus. Este é que é o problema que os economistas não têm solução. Na linguagem popular, esta coisa de problema da agência chama-se olho do dono, engorda o boi. Portanto, um funcionário público, seja ele presidente, ministro, também sofre deste problema da agência. Dois, sobre a nossa imagem externa, já não há mais nada para dizer. Mas eu quero lembrar aqui, quando diz bem que as pastas foram passadas e havia gato escondido, quando é que o FMI assinou com o Moçambique o acordo para dar 275 milhões? Quando é que foi? Foi lançado. Agora em dezembro. Quer dizer que até dezembro, provavelmente o gato estivesse bem escondido. Mas onde é que nós vamos com isto? Agora, para fazermos uma análise mais substancial deste problema. Da Emma Atum, está claro que quem desenhou o pacote financeiro não estava preocupado com Atum. Por quê? Porque o dinheiro não era dele. Se o fosse, não o faria. Não compraria barcos para os deixar parados. Dois. Está claro que o Atum era um pretexto para outra coisa. Era absoluto. Mas nesse pretexto que os analistas precisam de descascar é perceber a natureza do projeto. Eu falo de Atum, pago um barco a 800 e mandam-me um barquito de 200. Aqui, onde está o problema? Está no barco ou no desenho do projeto? O que é que eu quero dizer, para voltarmos ao debate? O problema da dívida e onde estamos, tem que ser analisado, um, na ótica do problema da agência, para não repetirmos. O doutor Nuvunga diz bem, como é que se faz uma dívida, assembleia, não foi ouvida. Eu vou transportar para a economia. O que faz um monopolista? Um monopolista o que faz? Marca o seu preço, baixa a qualidade do produto. Como é que transportamos para este problema? Nós tivemos uma governação fechada, secretista. Estas duas características em economia chamam-se características de monopólio. Portanto, se nós queremos olhar para isto com olhos de temos que corrigir para não acontecer mais, temos que ver que instituições temos que ter para parar o problema da agência. Porque senão daqui, no segundo mandato, nessa altura, já o gás está cá fora, podemos ter o mesmo. Como fazer para que não se resolva o problema da agência? Já disse aqui que o primeiro-ministro segue para Washington, há um comunicado do gabinete primeiro-ministro anunciado, precisamente, que o governo vai discutir com o FMI e os outros credores, a questão das dívidas, identificar, digamos, a totalidade das dívidas. que, essencialmente, o modelo, pelo que se percebe, ou achamos que percebemos, porque já não há como assumir com certeza tudo isto face à quantidade de informações que vai surgindo, o governo foi avalizando negócios, pontos da soberana, negócios que não tinham planos, os próprios planos de negócio, não tinham planos, não tinham planos de viabilidade, ou, pelo menos, eram duvidosos os planos de viabilidade, daquilo que nós estamos a perceber. E, atendendo ao período em que estes negócios ocorrem, em 2013, essencialmente, a maior parte deles começa em 2013, 2013 é praticamente o final do mandato. E a ciência política explica muitas vezes a questão do final do mandato. O segundo mandato, ou é um mandato de relaxamento, ou é um mandato de delapidação de recursos. Queria ouvir aqui o professor António Francisco, do ponto de vista de responsabilização, havendo danos que o país está a sofrer, basta ir para a imprensa internacional, sobretudo especializada em assuntos económicos, e percebe-se como o país está a ser tratado. O que é que nós devemos fazer? Já ouvimos falar de propostas de auditoria interna, de facto, para perceber o que é que está acontecendo. Acha que há lugar aqui para se atacar a responsabilização interna, do ponto de vista de uma auditoria que fosse apurar efetivamente em que é que isto tinha que ser utilizado? Bem, eu penso que aqui há um aspecto que é preciso identificar e reconhecer, que é o único em toda esta discussão. Se formos a ver, Moçambique criou uma parceria com o Fundo Monetário que dura há 30 anos, e ela é quebrada. Nunca isto aconteceu com Moçambique. Portanto, o nível de gravidade é muito grande, porque quebrou-se, o governo do presidente Gabusa começou a quebrar a parceria com os doadores. Portanto, os doadores entraram em ruptura e os doadores foram afastados. Havia como que uma atitude de distanciamento em torno da autoestima, aparecia como que nós temos que nos sentir donos de nós próprios, e afinal agora percebemos que esta autoestima tinha muita coisa por trás. Havia uma frase que se mobilizou, Moçambique já não é o país de quem se fala, é o país com quem se fala. Estávamos convencidos com o que se falava porque nós valíamos muito. Agora, aqui eu acho que é importante referir isto. Nós temos, na semana passada, um incidente que é demolidor para qualquer governo. E já não é para o governo do presidente Gabusa, é para o atual governo. É o ministro das Finanças ir a Washington, declarar em sexta-feira que nós não tínhamos nada escondido, e o próprio Fundo Monetário vir à pública e dizer nós cortamos as relações porque vocês mentiram-nos. Portanto, aqui há uma situação que antes de nós pensarmos de como é que vamos com auditorias ou não, é sabermos como é que nós vamos recuperar o relacionamento com os parceiros. Porque nunca antes tivemos parceiros que cortaram o apoio, os suecos, tiveram a Dinamarca que entrou em briga, tivemos todos eles, mas o Fundo Monetário sempre agarrou a situação. E eu falei com vários, alguns dos parceiros que estavam incomodados com a capacidade do Fundo Monetário a aguentar as coisas da maneira como estava a aguentar. Eu próprio, em várias declarações, de forma sarcástica, acusei o próprio representante do Fundo Monetário de que eles se transformaram em INSS do Estado, em Santa Casa da Misericórdia, porque a complacência deles era demasiado grande. Nós não o sabíamos. Agora, o Fundo Monetário aparece a dizer não, nós já agora não confiamos em vocês. Portanto, há aqui um aspecto importante é que este governo agora já não pode, já passou um ano quase e meio, portanto, independentemente de todas as coisas, o presidente Gabuza teve uma sorte fabulosa, teve um período de mandato em que os juros eram baixos, não? Zero. E teve um momento de delírio financeiro. Portanto, ele fez com confiança no futuro de que podia fazer isso. E depois, fez, nós não sabemos, porque nem o Fundo Monetário pelo comunicado que diz, nem sabe para onde foi esse dinheiro. Foi para drones, não foi para atum, está bem, não foi para atum, foi para helicópteros, foi para drones, foi para a bolsa das pessoas, nós não sabemos ainda, nem temos a dimensão. Portanto, aqui há dois aspectos, há o aspecto financeiro de sabermos realmente qual é a dimensão do rombo, mas há outro aspecto que é muito complicado, que é, do ponto de vista do ambiente de negócios, do ambiente de investimento, do ambiente de relacionamento de crédito e de tudo, é um completo rombo naquilo que é fundamental numa economia de mercado, que é a confiança. A confiança, pronto, está completamente rastro. Portanto, eu penso que este é um problema que, curiosamente, se formos a ver, na semana passada, a bancada da Falimo rejeitou a discussão desse assunto, no final da semana, o Comitê Central já teve uma atitude mais sensata, diria sensata, porque foi uma insensatez total, uma bancada, recusasse a discutir aquele assunto, que era um assunto para quem eles podiam redimir-se e dar alguma credibilidade, o Comitê Central já teve uma atitude mais sensata, mas nem penso que a própria Comitê Central, se calhar, está devidamente informado da gravidade do problema. Portanto, eu acho que aqui temos uma situação que, do ponto de vista político, moral, ético, institucional, nós temos que encarar. Nós, moçambicanos, estávamos habituados a ser enganados e a ter que pedir a informação aos estrangeiros. Agora são os estrangeiros que dizem que já não confiam. Então, a questão da auditoria, eu acho que neste momento não há credibilidade para a auditoria. Já chegamos a um ponto em que o próprio Fundo Monetário tomou medidas, portanto, já não é só ameaças, é tomar medidas de cortar a cooperação e, portanto, eu penso que daqui para a frente o relacionamento vai ter que mudar. Não sabemos como, porque nem sabemos como é que ainda as outras entidades vão reagir. O Banco Mundial, os doadores, mas, portanto, eu imagino que vamos fechar um capítulo em que vamos ter que encontrar uma maneira de nos relacionarmos e de recuperar a credibilidade. Inclusivamente, o Regenda falou do gás, vem o gás, será que vem? Será que a Iene vai, por exemplo, fazer a operação perante uma situação destas? Porque o Fundo Monetário era a referência. Nós começamos a ver as agências de rating a começar a penalizar e a desacredibilizar o país. Mas agora não temos nem o Fundo Monetário para criar alguma ponte. Portanto, o descrédito está instalado e a questão que eu ponho como mais importante é, institucionalmente, como é que o governo vai conseguir sair. Vai, numa situação normal, um governo deste demitir-se. O Ministro das Finanças não tinha qualquer hipótese de conseguir aparecer. Portanto, mas nós não somos normais. Então, a situação tem que ser contornada de uma forma pragmática. Muito bem. Doutor Aldeandro, no bom dia, faça a gravidade dos danos que o país sofreu e, eventualmente, vamos perceber isto mais para adiante. Arial, a dimensão deste assunto, vamos perceber com o que vai acontecer no gás, no todo o negócio de gás, como dizia aqui o doutor Antón, existe. Havendo esta ofensiva para estabelecer, digamos, as relações com os nossos credores, os nossos parceiros, a nível interno, o que é que nós devemos fazer a nível interno do ponto de vista de responsabilidade, porque isto vai ter consequências e vamos daqui a pouco falar das consequências que cada um de nós como cidadão vai ter que pagar por isto. nível interno, o que é que, que tipo de atitude se deve fazer perante um problema desta dimensão? Muito obrigado. Existe clima para isso? O professor António Francisco diz que não há espaço para uma auditoria. Eu tenho uma opinião diferente. Eu penso que, internamente, e justamente porque o presidente Nunes, ainda que foi membro do governo do presidente de Guiabusa, mas não era ele que estava à frente do governo. E ele precisa de mandar fazer uma auditoria séria, mesmo por uma questão de transparência, em primeiro lugar. Transparência no sentido de sabermos qual é o ponto de situação, onde é que estamos, quanto é? É só isto aqui? Haverá mais? E se calhar chamar aí internacionalmente. Alguém terá cartas soberanas do nosso país? Venha apresentar agora, porque queremos fazer o... Chamar o descuridão. Exatamente. Queremos fazer o acerto de contas, para sabermos qual é. Pode doer muito, sabermos que há mais dívidas, mas queremos saber tudo isso agora e, por forma que tenhamos clareza sobre o... o quão gravosa a situação em que estamos. Então, penso que uma auditoria nos permite fazer essa chamada e termos uma compreensão clara de quanto é que é, afinal. Há mais, sim, quanto é que é. Somarmos tudo isso, se a escolha moçambicanos, esta é a situação em que nós estamos. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o... Moçambique tem uma situação de não ter instituições, sim, instituições atuantes. Nós todos ficamos à espera que o presidente Nilce tome uma atitude, resolva este problema. Chama o presidente que abusa, onde está o dinheiro? Chama-se, onde está o dinheiro? Devolve o dinheiro. pode o presidente Nilce fazer isso? Tenho dúvidas que ele possa fazer isso. Já se quer esse é o seu papel, não é? Sim. Mas, numa situação onde as instituições do poder judiciário funcionam normalmente. Funcionam à maneira como nós conhecemos, não podemos esperar que se inicie uma ação por esse lado. Mas, eu penso que o presidente Guibusa, o presidente Guibusa não é um presidente qualquer neste país, é um libertador, é um histórico deste país. Eu penso que ele deve estar nos a ouvir, ele pode amanhã ir ao terreiro e esclarecer aquilo que ele pode ter a nos esclarecer. Isso ajuda também, porque, como digo, o presidente Guibusa não é uma pessoa qualquer, não apareceu na vida pública deste país porque foi simplesmente eleito, mas, quer dizer, uma pessoa que participou desde os primórdios deste país. Então, havendo uma situação mal parada que tem a ver com o seu governo, ainda que tenha se afastado da vida pública, pode, acredito, aparecer a ajudar a esclarecer, porque ele e todos nós precisamos de informação, precisamos do país numa situação relativamente melhor que esta em que nós estamos. Então, isto tudo para lamentar o fato de não termos instituições que possam, independente daquilo que é o poder público que está a gerar essa situação, possa chamar as pessoas para fazer essa acarriação. Pode o presidente Machatini determinado fazer isso? Não, não pode. Pode a PGR fazer isso? Eu gostaria que fizesse isso, mas não tenho confiança que possa fazer isso. Doutora Gênero Sosa, existem condições para se desencadear um processo de responsabilização face ao que ocorreu? Até pelas dúvidas todas que há, o dinheiro foi para aquilo que se dizia que foi, ou seja, a única certeza que nós temos é que estamos a dever. Não temos mais nenhuma certeza de para onde foi aplicado esse dinheiro. E sendo esta dívida soberana, se vê que é de todos nós, é legítimo que cada um de nós seiba o que é que está a pagar. Acha que existe um lugar para a responsabilização? Ouvimos uma atitude mais acutilante do Comitê Central em todos os documentos praticamente foram apresentados a questão da dívida como um nó de estrangulamento emerge ali. Calculo que foi um dos elementos de discussão que aconteceu no Comitê Central. o doutor Rogelio estava lá. Não, com franqueza eu vou ter que ir buscar os apontamentos de Politics One-on-One. O que é que eu quero dizer? O doutor Nuvunga disse muito bem não acredita nesta instituição, não acredita naquela, mas então quem manda? Não acredita na PGR, não acredita na Assembleia. Quer dizer que só há um comando. Havendo só um comando eu volto à economia. Então nós temos já um monopólio disfarçado. Há só um comando e o resto é só para fazer. Mas a solução parte por vontade política. Todo o resto a uma instituição tão fraca havendo vontade de política ela fica forte no dia seguinte. absolutamente. Só para ir um pouco ao passado. Se fosse possível ressuscitar Samora Machel, vos garanto, um mês depois, tudo isto estaria de pratos limpos. Tudo o que eu disse é o pilar fundamental é vontade de política. Doutor Nuvunga diz bem, vamos chamar os credores. Mas eu disse que ia centrar a minha análise nos aspectos econômicos. Quando é que Moçambique teve acesso a crédito comercial? Porque Moçambique, os 30 anos que o doutor Francisco fala, Moçambique estava banido, não podia, não conseguia ter créditos comerciais. Os dados indicam agora desta dívida quase 25% é dívida comercial. É. O Ematum é dívida comercial. O que eu quero dizer? Moçambique só tem acesso a crédito comercial com o Beno Plácito do FMI. O Beno Plácito disse, vocês agora que têm carvão, gás e vai sair, já podem ir ao crédito comercial. porque o concessionário já está pouco disponível, os doadores também estão pouco disponíveis. Para que dar dinheiro a quem tem gás e é rico? Só para perceber. Mas não disse desta maneira. Não. Eu vou já aí. Eu já vou aí. Eu já vou aí. Mas quem permitiu foram estas instituições. Agora nós só falamos de Moçambique, das máfias todas. eu pergunto. Nós, Moçambique, dizemos que temos falta de quadros. Banco Suíço tem falta de quadros? Como é que um banco suíço, com toda a capacidade que tem, com a experiência que tem, financia 850 milhões de dólares a uma empresa que não tem sede? Onde está a responsabilidade do Banco Suíço? Eu aqui chamo a atenção que existe um acordo internacional assinado em 2008, depois da crise de 2008, chama-se Matrix 3, onde se estabelecem os acordos sobre o funcionamento da banca internacional. de 2008. Tudo aquilo que tinha acontecido até os 2000. E o que é que diz lá? O banco financiador é corresponsável pela recuperação e funcionamento do crédito. Então, os suíços não têm capacidade de ver que estão a dar 850 milhões a um país que nem tem marinheiros. Então, aqui, eu quero dizer o seguinte, nós estamos no fim do segundo mandato. Eu já expliquei o que é que é o problema da agência, já nos provou que aconteceu. Eu levanto agora para que não nos venha a acontecer no futuro. dois, o banco soviético com todo o respeito. Vou-te ver. Eu não chamo o banco. Estou a falá-lo publicamente. Banco soviético, desculpem, vamos investigar como é que se fez aquele capital. De onde vem? Bom, dos Abramovits ou mais alguma coisa? Para dizer o quê? é o tal banco que fez os maiores empréstimos off-budget. Estamos a ver a tal da defesa, o maior emprestador, Banco soviete. A própria Ematum, Banco soviete. Qual é o papel do suíço e a tal papel de FMI? Eu sou ocidental, eu vou-te dar um carimbo para irmos juntos. Então, aqui, a responsabilidade é partilhada. Como ir ao FMI e a todos os credores? Eu não digo que é desculpa, percebam bem. Diz-se bem como é que as pastas foram passadas. Com base no Matrix 3, se Moçambique fosse, de facto, um país pesado, o ministro de Finanças, em vez de dizer que não há nada escondido, ele diria, eu não assumo porque quem me financiou não fez due diligence. E, então, a minha dívida soberana, como a passagem de um governo para o outro, eu tenho que reconfirmar a dívida. Mas aí, Jeremias, as consequências políticas. Ah, mas aí, Jeremias, era o próprio fundo e dizia, não credible state, não assumo os seus compromissos. Então, é aqui o cerne da questão. Temos problemas internos, sim, temos estas, perdão, estas máfias, sim, mas elas não foram feitas só com um parceiro. temos um banco internacionalmente reconhecido que faz o empréstimo sem vir ver se a empresa a quem ela empresta tem sede física. Pergunto de Jeremias, só para fechar, só para fechar, Jeremias empresta metade do seu salário ao seu vizinho que é bêbado, sem saber exatamente isso. Mas empresta se tiver por trás alguém, como neste caso o Estado que dá a garantia. Mas o que eu digo, talvez aí seja previamente, de facto, uma auditoria para perceber em que condições estes negócios foram feitos. Porque, como está a explicar, não foram feitos dentro das condições normais do funcionamento do sistema financeiro. mas eu queria trazer aqui um outro dado que é o papel das instituições. O Dr. Novunga já tinha que levantar. Nós temos o Banco de Moçambique que tem uma responsabilidade para garantir a solidez e a eficiência do nosso sistema financeiro. É o Banco de Moçambique. É o Banco de Moçambique. É o Banco de Moçambique. Temos o Tribunal Administrativo que é o nosso através da sua segunda secção é um tribunal de contas entre outras atribuições de fazer o controle da legalidade dos atos administrativos e da aplicação das normas regulamentares emitidas para a administração pública. Fazer a fiscalização da legalidade das despesas públicas e a respectiva efetivação da responsabilidade. Fiscalizar sucessivamente com comitantemente os dinheiros públicos. Enfim, está lá. Ainda temos a Assembleia da República que tem esta função fiscalizadora. Como é que uma operação desta natureza... Há mais de mil e milhões de dólares fora dos tentáculos destas instituições que têm um papel fiscalizador. Como é que explica isso? Não vou trabalhar na área de transparência e fiscalização. Não, obrigado. Eu penso que, antes disso, rebater um pouco ali o ponto do Dr. Regendra. Quando diz que há uma responsabilidade, há uma corresponsabilidade dos financiadores porque não fizeram de ou de elegância. Normalmente, quando você tem garantia soberana, o credor está ok. Deu isso, então está ok. Em relação a esta questão que coloca, eu penso, Jeremias, que tudo o que diz tem que ver com a arquitetura democrática nacional. Ou seja, nós temos as leis, temos as entidades da democracia, nomeadamente do Parlamento, que aprova o orçamento e o Tribunal Administrativo faz, digamos, o acompanhamento, a tradução, etc. O artigo 230, número 2 da Constituição, diz, na linha de, uma das atribuições do Tribunal Administrativo, fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros obtidos no estrangeiro, nomeadamente através de empréstimos, subsídios, avales e donativos. Sim, mas Jeremias, tem-se a esquecer de um aspecto importante. é que toda esta dívida podemos, na verdade, classificá-la de inconstitucional, de fora da arquitetura constitucional e institucional democrática nacional. E a razão é simples, o poder do Tribunal Administrativo aí é atinente à lei orçamental, ou seja, é preciso que o Executivo apresente necessidade de contrair o empréstimo fora, o Parlamento autoriza, aí o Tribunal Administrativo exerce o seu papel. Não é o Tribunal Administrativo, não tem que presumir que há uma dívida com o Banco Russo, etc., para exercer o seu papel. Era preciso que todo este endividamento tivesse ocorrido dentro da arquitetura legal prevista no nosso ordenamento jurídico para que, acredito eu, o Tribunal Administrativo pudesse exercer o seu papel. Então, nós estamos aqui perante uma situação de incumprimento do Tribunal Administrativo ou de incumprimento da Assembleia da República. Não, o que aconteceu... Houve uma omissão deliberada. Sim. Espera, mas o Tribunal Administrativo no seu relatório às contas de 2014 identifica a ilegalidade. Mas a ilegalidade até é matum. Sim, até é matum. Porque aquilo ali expoletou. Mas, portanto, o Tribunal Administrativo provavelmente fez o que devia ter feito que é dizer não, esta operação não respeitou a lei. Eu não sei que a partir daqui se, por exemplo, a Procuradoria Geral já deveria atuar no sentido de dizer está aqui confirmado pelo Tribunal Administrativo e deveria instituir um processo. Quer dizer, nós criamos uma situação que é a Procuradoria preocupa-se talvez mais em perseguir ou pessoas que falam da dívida e não quem faz a dívida. Portanto, aqui uma inversão. Criou-se uma situação, quer dizer, foram levantados este aspecto. acho que é importante aqui referir o Tribunal colocou não foi, agora, talvez o Tribunal tem que ser atento a possíveis coisas fora da legalidade porque senão dizem, eu não sei porque nós sabemos que pode haver essa situação. Mas neste aspecto provavelmente é isso, não chegou ao ponto de apanhar a Proíndico e outras operações. O que eu levantava era a dimensão, a magnitude dos montantes. é possível estes montantes circularem no nosso sistema financeiro sem que quer o Tribunal Administrativo quer o Banco de Moçambique tenham conhecimento das coisas. Mas, por exemplo, há o exemplo do Governador do Banco. Quando disse, eu nem conheço essa empresa. Portanto, claramente o Banco de Moçambique foi mantido à margem, o sistema legal à Assembleia foi mantido à margem. Portanto, o que nós percebemos aqui é que dentro do próprio Estado eu próprio duvido que o Conselho de Ministros e nós vimos pelo caso do Amatum quando a disputou ninguém sabia o que era aquilo. Portanto, agora, aqui que eu acho que alguma instituição ok, auditoria, qual? Qual? Mas pronto, o Comitê Central tem que decidir sobre isso porque é o partido que decide. Absolutamente, Francisco, o que eu quero concordar aqui o poder está ali. O real, o real tem. Mas o segundo sobre, nós às vezes agarramos a palavras que têm o seu conteúdo. Emprestou porque tem garantia soberana. Alguém aceita garantia soberana da Somália? E por que não? Está? Nós não somos provavelmente da Somália temos a perspectiva de bilhões e bilhões de unão de uma. Deixe-me continuar. Alguém aceita a garantia de Sudão do Norte e do Sul, mesmo com petróleo? Também não. Então, esta coisa de garantia soberana, o pressuposto é de que o sistema está em pleno funcionamento. mas até aqui estava. Até aqui? Estava, pode deixar ter. Pode ser, parecia que estava. Ah, agora está. porque o fundo é notário importante. O problema que eu coloco aqui é preocupar-me-nos em perceber como é que estas coisas são possíveis a fazer. Como é que é possível fazer. Jeremias, posso garantir que os bilhões não tocaram Banco de Moçambique, não. tocaram. Estão lá no Credit Suisse. Não entraram, portanto, no nosso... O Credit Suisse foi para o Libanês. Fez o pagamento lá mesmo. Foi direto, com outra gravante. Quando eu falo na corresponsabilização do que eu sei, pode ser que não seja, o EMAT-1 foi financiado numa modalidade que se chama Project Finance. Project Finance é uma modalidade de financiamento onde o diretor-geral da empresa recebe do banco financiador os custos correntes, porque a receita não a recebe. a receita de um Project Finance vai direto para o banco financiador. Ele retira o que é e dá à empresa custo corrente. e o Credit Suisse fez isso. Agora dizer, senhor, venha buscar a receita. Está, o que eu quero pôr aqui, claro, é que da nossa parte... Bom, veja que eu estou a falar no coletivo, da nossa. Qual nossa? De quem fez? De quem fez? E eu, nestas coisas, e porque a escola assim me ensinou, este caso em Matu são casos que nós chamamos casos de manual de economia. Isto é manual de economia. Ah, G.C. Problema, a simetria de informação, monopólio. Isto é manual de economia. É pegar e olhar para o Moçambique. O que é que aconteceu? um estilo de governo monopolista, uma total assimetria de informação, ninguém sabe nada, só o grupo é que sabe. Mesmo dentro do governo, havia uma enorme assimetria do ponto de vista de informação. E os bancos, que, em princípio, deveriam ser as tais instituições, eu já disse e vou repetir, eu pergunto, o que é que o governo suíço está a fazer? O que é que o governo suíço está a fazer por um banco seu? Aqui há outro problema de odontologia e moral. Como é que um país europeu desenvolvido se serve de um coitado do terceiro mundo, lá na cauda, para se envolver numa negociada de 800 milhões? Pergunta ao Banco de Moçambique. Não entrou. Está na Suíça para pagar a empresa libanina. Absolutamente em algum ofshore. Vamos esperar. O Panamá tem passado. Pode ser de começar. Olhamos para outra dimensão. Do ponto de vista das consequências que esta situação toda vai trazer, o doutor António Francisco ia ouvir da sua parte, já se sabe que esta mativa soberana é a mativa de todos nós. Como é que cada um de nós vai pagar, e estou a falar dos cidadãos particularmente no geral, com a escassez de divisas, depreciação numitical, aumento da procura de dólar, subida dos preços, probabilidade enorme da ocorrência de convulsões sociais. Como é que olha para a austeridade? Pois, eu acho que é cedo saber até onde vai o corte de relações com o Fundo Monetário. Porque, por exemplo, nós vimos a Guiné-Bissau, quando o Fundo Monetário cortou, o Banco Mundial cortou, ficaram sem dinheiro para pagar salários aos professores, ficaram sem dinheiro para a função pública, ficaram sem dinheiro para o funcionamento. Portanto, eu não sei se o Primeiro Ministro vai conseguir sair de lá com o reatar das relações já. Não sei. Nesta delegação que o Governo envia também mostra que o Governo percebeu o diálogo alcance. Sim, quer dizer, isto também mostra que nos momentos de aperto a gente decide do dia para a noite. Aquilo era impossível noutra situação. Eu penso que o Governo percebeu que a situação já não podia, é extremamente difícil. Portanto, em termos de consequências eu acho que é difícil prever porque se o Fundo Monetário e o Banco Mundial, por exemplo, este cancelamento já do crédito são 155 milhões. Ora, por que é que o cancelou? Será que o Fundo Monetário o cancelou porque diz nós não confiamos em vocês e não estamos dispostos a pôr esse dinheiro para vocês e pagar dívidas ou coisas do género? Portanto, a primeira consequência é esta, saber até onde vai o corte das relações, da cooperação. E se for prolongada por muitos meses, aí penso que vamos entrar em vários problemas de várias ordens. Vamos ver como é que vai reagir matical porque significa que se nós não tivermos o fluxo formal a funcionar, o dólar tem estado próximo de 60, podemos esperar que desvalorize por causa das consequências disso. O impacto nos outros projetos depende também de como é que os doadores vão reagir porque pode ser que haja interrupção também de projetos que estariam em curso ou que estariam em processo de desembolso. Portanto, há esta dificuldade de sabermos a dimensão do cancelamento. A partir da parecia que era o cancelamento só da cooperação, agora aparece a informação de que o próprio crédito já foi interrompido. portanto, a consequência disso é que mesmo que se reatem as relações, significa que o Fundo Monetário depois vai ter que mandar outra delegação e vai ter que fazer outra avaliação, portanto, aquilo, o próprio comunicado da diretora diz que nós não confiamos já na análise que fizemos, portanto, vai ter que reavaliar e faça essa reavaliação, temos que ver porque depende da gravidade, porque nós próprios não sabemos qual é a dimensão da dívida. O próprio primeiro ministro. Olha aqui na voz da América a citar uma informação, a citar o Financial Time a dizer que parece que existe um terceiro empréstimo de mais de 500 milhões de dólares a uma empresa pública que terá sido feito pelo mesmo consórcio bancário, portanto, o Crédito Suíço e o VT Bank. Pronto, suspeita que seja a base logística que seja para a base logística de Pemba. pelas indicações que vão sendo dadas, mas tudo isto vai surgindo em cascata. Exato, portanto, eu acho que é um bocado difícil nós pensarmos nas soluções quando não sabemos a dimensão do problema. O outro aspecto é que em termos, e as consequências para os outros parceiros, até aqui, por exemplo, pelo que parece o Banco Mundial tinha dito que não há alterações, mas neste momento como há uma grande articulação entre eles, eu penso que vai surgir. Agora, internamente, eu penso que independentemente desse processo que está a decorrer, e eu concordo com o Nuvunga, quer dizer, também acho que nós merecemos da parte do governo uma vontade política de, em princípio, fazer algum tipo de avaliação sobre os efeitos disto e as implicações, quer dizer, não pode ser só vontade política para com os de fora. Nós tivemos uma situação que, eu lembro-me, antes do governo do presidente Gabusa, um dos estudos que foi feito sobre a economia política do orçamento pelo Tony Odes e o Roberto Tibano tinha uma conclusão importante que era o governo presta mais contas aos doadores do que ao povo. O que aconteceu foi que com o presidente Gabusa o governo deixou de prestar contas a ninguém. Houve uma cortagem radical. Mas agora a questão que se põe é há que encontrar uma maneira de prestar, até aproveitando a sugestão do Comitê Central, por um lado de transparência, por outro lado de informação pública. Eu, por exemplo, recebi com agrado, mas também percebi o aperto que o primeiro-ministro tenha dado um comunicado a dizer que nós vamos para lá, para a coisa. Portanto, esta informação já mostra que a preocupação é grande. Apareceu a informação de que até mobilizaram a ex-primeira-ministra e ministra das finanças da, como é que é, da sopa da madrugada? De o que? De o Dr. Luísa Diogo. De o Dr. Luísa Diogo, mas, portanto, mobilizaram para que fosse ajudar a socorrer a situação. Portanto, há, por um lado... Mas, aparentemente, há outras informações contraditórias que indicam que ela ia para outros e não propriamente para aquilo. Mas, pronto, mas, de qualquer maneira, quer dizer, nota-se que o governo, neste momento, procura mobilizar os recursos que possa para salvar a situação. Agora, a questão interna das consequências nós temos que encarar. Por um lado, eu prevejo que vai-se agravar a situação, mas, por outro lado, isto deveria, pelo menos, criar uma atitude de abertura, inclusivamente, para nós, que muitas vezes somos achuvalhados, nós tivemos uma conferência no dia 23 do IES, do CIP, e, nas vésperas, circulou uma mensagem a dizer lá vão eles difamar e criticar. Mas, aqui está o ponto, é que eu penso que esta situação pode realmente permitir que haja uma atitude diferente de franqueza, mas, aí, depende da vontade mesmo de o fazer. Doutor Adriano Vunga, queria ouvir o seu comentário. Que consequências internas do cidadão é que prevê com esta situação? Mas, se prepara o cidadão para todos esses embates que podem vir aí? Penso que as tecnicalidades do que vai acontecer, vou deixar para os economistas, eu não sou. Aquilo que... Não há nenhum profeta, né? Nem da desgraça, não é? Sim. Só para retomar um pouco o ponto que o professor António Francisco dá, nós, ao longo do mandato do presidente que abusa, nós criticamos a governação do presidente que abusa, porque não era transparente, mas outros cidadãos, com cidadãos nossos, nos atacavam verbalmente, não é? A dizermos que éramos tais apóstoles da desgraça, simplesmente porque não mostrávamos que alguma coisa não estava bem. E hoje está aqui. E não vão ser somente os meus filhos, meus netos que vão pagar isto aqui. Também os filhos e netos desses vão pagar esta dívida que estava a ser escondida. Agora, em termos daquilo que penso que devia o presidente Nunes fazer, tem o presidente Nunes e o presidente que abusa são camaradas. Aqui e no contexto africano, quando a mudança da liderança é dentro do mesmo partido, é pouco provável que o novo presidente leve o seu antecessor para o tribunal. Na Zâmbia aconteceu porque houve mudança do partido. Isso não aconteceu. Então, é pouco provável que isso aconteça naquilo que é a nossa arquitetura constitucional, legal, etc. Mas, é preciso que o presidente Nunes e o presidente Gabusa ajudem a recuperar parte importante deste dinheiro que penso que ainda não foi usado, deve andar aí assim, etc. Penso que pode ser recuperado. Esta é uma coisa. A outra, e nós já dizíamos na conferência que nós tivemos, o nosso governo, o governo do presidente Nunes, não está a combater a corrupção. Não está a fazer isso. Está a continuar o mesmo padrão do presidente que abusa. Portanto, o custo econômico da corrupção, quer sob o ponto de vista dos investidores que deixam de vir por causa da corrupção, quer mesmo dos impostos que a autoridade tributária não capta por causa de corrupção, davam para o país atender parte importante dos seus problemas do desenvolvimento. Então, ao invés de toda hora estarmos com a mal estendida, era preciso que agora o presidente Nunes dissesse, batemos o fundo, então é preciso olharmos internamente como é mobilizar a poupança interna. É preciso que os grandes chefes deixem de ser corruptos, portanto, os grandes chefes, é preciso que dêem exemplo, exemplo de respeitar o bem público, o exemplo de respeitarem a lei, o exemplo de liderar pelo exemplo, no sentido de compreender que o bem público está para todos e não está para um pequeno grupo. Desta maneira, vai permitir que haja dinheiro para pagar razoavelmente bem aos funcionários públicos de nível médio inferior e vão parar de fazer esta corrupção pequena, a nossa autoridade tributária vai coletar mais impostos e vamos gerar receita substantiva internamente que vai ajudar a resolver. Eu penso que era preciso que a Frelim e o presidente Nunes compreendessem que agora batemos o fundo, também é preciso olhar para as nossas forças internas e essas neste momento, na minha opinião, não estão em outro lado, se não em o governo e o presidente Nunes pessoalmente se concentrar no combate à corrupção, coisa que ele não tem estado ainda a fazer. Eu, por exemplo, só para dar exemplo, me permite, nunca ouviu o presidente Nunes dizer que quer combater a corrupção, nunca ouviu pronunciar essa palavra, parece que é difícil sair do homem esta palavra de que não, eu quero combater a corrupção, porque os custos econômicos disso são gravosíssimos. Muito bem, daqui a pouco vamos ao intervalo, vou pedir muito rapidamente ao doutor Região de Sosso para um comentário sobre as consequências internamente, vou pedir que seja rápido, depois na segunda parte eu tenho a oportunidade, daqui a pouco vamos ao intervalo, daremos oportunidade aos telespectadores para colocarem as perguntas, já comecei a receber vários e-mails que os nossos telespectadores colocando questões já têm para ir falar aqui a contar um tratamento de 110, 120 e-mails. O homem e Deus. Não, o impacto, eu não tenho outro termo, é desastroso, porquê? Porque as contas de Moçambique são extremamente frágeis, a balança comercial de Moçambique nunca foi positiva, nunca, vive de donativos e de créditos. Se pelo efeito do FMI não temos acesso ao crédito, quer dizer que a diferença entre o que importamos e exportamos é um para quatro. Não há como sobreviver. As receitas internas para os impostos cobrem 45, 50% das despesas. Então, só estes dois. Pelo fato de não ter divisa não importamos. O cebola e o tomate vêm da África do Sul. E porque o que nós coletamos dos impostos não dá para pagar água e luz e salário da função pública. Se a situação se mantém é o coapso. Não há salários, não há combustível, os supermercados ficam vazios. Muito bem. um autêntico colapso social. Não cheguemos lá. Vamos ter fé que ainda seja possível resgatar um pouco da nossa hora e dignidade como se aplicar. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco para atender as chamadas dos telespectadores e os telespectadores nesta altura já estavam